E aí, queridos, tudo bem? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, o pessoal da gente tava na live, a gente tinha acabado de jogar COD, e aí eu tava trocando de jogo, teve que atualizar, e eu fui assistir esse jogo, que é um lançamento, é um anúncio, um trailer gameplay de um jogo que tá sendo produzido na China. Só recentemente, o jogo tá fazendo bastante sucesso, porque a galera tá bem impressionada com a qualidade gráfica dele, e aí eu fui assistir isso em live com vocês, comentando com o Driz, o fã que tava ali também, e o Pedro também tava aí, então espero que vocês gostem das reações, e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários que eu posso trazer muito mais. Certo? Vai até o fim, porque o trailer vai mostrando, tipo, gameplay, gameplay, e chega no fim, ele mostra muita coisa, é muito incrível, sério, vocês vão curtir. Então é isso, não esquece seu like, se você não é esquecido ainda, se inscreve, muito obrigado pra quem assistiu, tamo junto, um beijo, e tchau. Nossa, esse jogo é incrível, mano, esse jogo é incrível, velho. Mano, a hora que o lobo pegou fogo, eu falei, não pode ser, não é verdade. Ah, eu não acho que isso aí vai, eu não acho que essa parada vai ser assim mesmo, não. É muito incrível, se for. Tava na hora da China fazer uns jogos bons, né, mano? Só o Japão sabia fazer jogo? Os chineses só copiavam os jogos, faziam só as cópias mobile, pô. A China fez jogo bom, mano. Os caras fizeram o área F2. A China fez jogo bom, mas os caras estão falando, tem uma galera que tá apostando forte, se a China entrar nos jogos triple A, filho. O bagulho velho, ah, mano, nervoso, nervoso. Dinheiro eles têm. Tecnologia também. Quando ele sabe desenvolver jogo, eles têm. Dinheiro eles têm, só volta o glamour. É o Mr. Splinter. Onde é esse colar de coquinho quando eu era mais novo? Eu ia pra micareta com esse colar aí, ó, que ele tá usando. Da hora. As meninas piravam no colar de coquinho. Você dava o colar de coquinho pra Zinha, não é, Patrícia? Não, mano. Mas estourei alguns colares de coquinho na micareta, era mó triste. Pá, e caía coquinho pra todo lado. E caralho. Foi gravado diretamente de um pré-alpha e não representa a versão final do game. Olha, 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 olha. Caralho, mano. Deixa eu ver se tá na qualidade. Mano, só essa abelha é melhor do que 97% dos jogos que se ferem esse ano. Olha. Olha, mano, nem foda. Eu não sei. Não é, não é. Você tá com cara de trailer do Ubisoft, mano. Travendo o G3 da Ubisoft, que o chão é brilhando, cheio de detalhe, várias aguinhas espalhadas por tudo. É muito bonito, você tá maluco. Olha, mano, cheio de pocinha d'água. Isso não existe, mano. Ó, ó. Acerto. Olha as partículas. Não é possível, né, mano? Acho que esse aqui não vai sair. É o Scan, né, que fala. É o The Last Guardian, do Novo Direção. É. Olha, mano. Cadê o mundo congado, né, maluco? Cadê o mundo congado, né, maluco? E esse demoísta, que não erra o movimento? Olha, olha. O maluco não erra o movimento da porra do jogo. Caralho, é o Jacks, mano? Ah, o cara que fez o demo daquele jogo merda de PS5 lá que a gente viu. Lembra que o cara errava todos os combos? Ah, é, o cara errava os combos. Nossa, caralho. Mas aquilo foi tudo um erro, né? Aquela apresentação foi toda errada. Olha, mano. Para, para. Não é possível. Olha. Mas também o cara tá roubado, né, mano? Esse boneco aí tá com 300 horas de jogo já, velho. É, né, porra. Mas é assim que tem que ser. Não, mano. Não é possível. Não é possível. Olha esse fogo, velho, né? Eu acredito. É muito, muito. As partículas do fogo no bagulho não erra. Você tá vendo que as partículas do fogo não erra? Elas estão sempre no lugar correto. O que é o botão E? Tá jogando teclado? É no switch. Olha, você viu? É a pedra. Ele encostou na pedra. Nem um jogo, velho. É tudo roteirizado. Não é nem um jogo isso, velho. É tudo VFX, essa porra. Não tem ninguém jogando porra nenhuma, não. Olha, que foda. Olha, olha o reflexo. Tem rei tracing na casquinha da baratinha, mano. Tá maluco. O mestre dos magos maconha. O mestre dos rasta. O mestre dos magos já era meio, né? Chegado. Caralho, fala isso do mestre dos magos, não. Nunca vi o maconheiro sumir, o mestre dos magos sumir a cada esquina, mano. Caralho, com preguiça de fazer a legenda em inglês, pararam, foi a maior cara. Pararam na cantina inicial, mano. Não tem que ter que ir vendo, não. Eu tô só vendo as imagens, sabe? Que nem quando a gente vai ler livro, assim? Que a gente só fica vendo as imagens. Mas você vai conseguir ver essas espinhas na cabeça dele. Rodrigo. O Patrick tá em live, hein? Cuidado aí que você vai falar essas coisas que você tá precisando falar. Fala mal do meu jogo. Fala mal do nosso jogo, aqui. Eu tava revendo a parte do hacker lá. Ah, do hacker. Quando tu tava no telhado lá, o cara que te matou, ele já tava te esperando, né? Já tava mirado, miradaço. Eu apareci morrendo já, tipo, prefire mesmo. Tava assim. O que que é? Onde é que tu tava? Onde é que ele te matou? Eu subi a escada a hora que eu dei a cara no telhado, que tava, tipo, no negativo pra ele. Eu subi pra olhar pro concessionário, ele já me deu prefire, então eu vou chegar lá em cima. Antes de eu dar a cara no negativo do telhado. A gente tinha que ver como o colega dele me matou, mano. Tipo, me acompanhando pela parede. É, eu tava... Tava no dia de sorte. Ô, Pedro, você viu os rolamentos? Ô, Funk, olha esse jogo aí que eu mandei. Não, não parei não, não parei não. Mano, é muito tipo de gameplay, sabe? Tipo, não parece um CGI, assim. Parece muito rolamento que você realmente faria num jogo. Não dá, mano. Os caras tão me enganando muito. Se esse jogo realmente sair, é a coisa mais linda da história dos videogames. Tua tela tá meio esquisita, opa, tio. É normal? Não, minha tela tá full bugada. O que aconteceu, gente? O cara tá exprimando a... Peraí, pausa aí, pausa aí. Gente, minha tela bugou full. Que porra é essa? Meu Deus! Eu não sei o que tem que fazer. Peraí, chat. Tempo é desligar e ligar o monitor, às vezes. Não é. Eu vou... Nossa, bugou full. Caralho, ainda bem que você viu. Tá muito tempo assim, chat? A placa de captura. É o que eu tô fazendo. Aí, voltou, voltou. Eu vi o trailer desse jogo ontem, mano. Eu pensei... What? Caralho? Tá parecido. Parece que é um bagulho... Voltei. 3, 2, 1, despausei. Olha que ele transforma. Olha que ele transforma. É muito da hora, você tá maluco. Voltou, voltou. Olha que essa parte parece gameplay mesmo, mano. Não, isso é gameplay. Tem quanto tempo aí? Tô em 7 minutos e 2. 3, 4, 5, 6... Beleza. Acabou de abrir o porto, a gente tá subindo a escada. Não, mas é que tem uns bagulho muito bizarro, fã. Tipo, de interação com o ambiente. Dele tá andando, do jeito que eles se movimentam os matinhos. As pedras vão saindo do pé deles. Ninguém tá falando dessa porra e não é AAA? Não, tipo, tá todo mundo falando, né? A galera no stand tá falando pra caralho. É que não sei, não é possível, mano. Quando vê é um... Mano, esse lobo, esse lobo pra mim é coisa de outro mundo, velho. Esse lobo não... É um estúdio chinês. Grande pra caralho, só que a gente não conhece. Não, não. O estúdio é indie. O estúdio é indie. Acho que tem, sei lá, tem 7, 12 pessoas. O negócio assim, tá ligado? A incuminação nesse lobo é muito louco, mano. É, muito incêndo. A luz da lua. Não, ele começa a pegar fogo é o mesmo jeito que eu já vim em jogo, mano. É muito bizarro. Ó. É, só achou uma qualidade melhor. Eu tinha visto um meio merda. Também tem tapetes aqui, que a gente mandou. Nossa, o jogo é muito bonito, né, mano? É muito, é muito bonito. E tem, de fato, cara de gameplay, sabe? A reação aos ataques, as defesas, os barulhos. É, mano, é tudo. As partículas, é tudo. É tudo perfeito. É, agora, o jogo é louco, ele tá no teto, mano. Ele quebrou o teto, tudo. As pedras sumiram, tipo, bem coisa de gameplay mesmo, viu? É, é, então. Tem muita característica de gameplay mesmo. Porque a gente podia falar que é só CGI, mas não. Tem cara de gameplay, velho. É, talvez tenham dado uma melhorada, mas... Tá bem feito. Ih, cheiro. Caralho, que da hora. Olha só a moldura de câmera aí, mano. É um retratinho. Ah, é pra react. O Kiff é muito brega, né, mano? Sai daqui, velho. Mas deve ser brega, mano. Olha os macaquinhos, mano. E aí, galera. Olha, agora. Vai tomar no piso. Isso aí não dá. É, é, é. Vai tomar no piso. É possível, né, velho. Quanto mais ele bate, né, mais o fogo vai crescer, mano. Sim, meu jeito. Tem um fogo tão bonito assim, mano. Olha a iluminação do fogo nele. Ah, você tá maluco, né? Não é, não é, não é. É, 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 é. Olha lá, ele balançou, o fogo apagou. Pô, o mais impressionante que o cara, o cara tem um tempo de reação rapidíssimo, né, o cara que tá jogando. É, a Natasha tá falando disso. O Demoísta é perfeito. Ele não erra um lance na porra do jogo. É, ele sabe exatamente todos os golpes do mundo. Tem uns golpes muito rápidos, mano. Por que ele virou o The Witcher? Tá maluco, né, tá maluco. Eu não sei, eu não consigo botar uma fé que esse aqui é real, não. Tipo, o tempo inteiro eu fico desconfiando, tá ligado? Nossa, essa fumaça, mano, é muito foda, velho. A fumaça dele se transformou. Uhum. Olha, olha. Então, mas é o mesmo gráfico do game, tipo. Caralho, é um mundo só de Wukong, velho. Só de New Wukong? Tem um boneco no LoL que chama Wukong também, e ele também tem um bastão assim. É, é o nome do jogo, não é? É. Ele é meio macaco e meio pessoa. Deve ser baseado em alguma lenda real, tá ligado? Uma lenda chinês, né? O pessoal disse que foi essa lenda que inspirou o Wukong, que foi esse macaco aí de novo. Olha, mano. Olha, olha a mudança de cenário, olha a mudança de cenário. O jeito que esse bicho abriu. Eu adoro quando me engano, tô mostrando o dia 3, né? Caralho, é um cenário, mano. É, é muito absurdo, é muito absurdo, não tem como. É, o pessoal tá falando aqui, a história do rei macaco. Você vê ele na nuvem do Goku ali? Uhum. O dragãozão de fundo. Olha o tanto de personagem nessa tela. Dá uma agadinha, né? Mas também, né? Porra, mano. Não, não é nada. Nossa, olha o efeito da nuvem. Sabe quando a gente vem jogar esse jogo? Nunca. Tem a mínima chance desse jogo existir. Tem a mínima chance, eu também acho que não. Pelo menos não agora. Talvez, sei lá, daqui a 10 anos, tá ligado? Vai sumir e nunca mais vai ser falado. E aí, a gente vai falar daqui a 10 anos, exatamente com esses gráficos, a gente vai falar Puta, que gráfico merda, né, mano? Parou no tempo o jogo. Será, né? Eu acho que vai, patata. E... Ubisoftizado. Eita, o que eu falei aqui? É o trailer dia 3, mano. Daqui dois anos a gente vai ver comparação do trailer da gameplay de Hulk Hogan. É, eu não... É incrível. Mas eu só acredito jogando. Até lá, é... Man.